Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um Em Casa. E antes de chamarmos a nossa chefe, eu gostaria de agradecer a Ramos Presente por ter cedido esta cozinha gourmet, Silvia, Paula, muito obrigada, um beijo para vocês, sempre parceiros. E a nossa chefe hoje vai fazer uma comida diferente, para a gente comer com os amigos, com a família e bem propícia para o nosso clima de agora, o verão, a primavera, e ela é a Aline Carrascoza. Seja bem-vinda, Aline. Olá, obrigada. Tudo bem? Obrigada pela sua presença. Obrigada. O que você trouxe para a gente hoje, Aline? Hoje nós vamos fazer um St. Peter no papelote, acompanhado com Ratatouille. Hum, que delícia. Aí no processo eu vou estar explicando para vocês como que funciona, como que é o Ratatouille, o que dá para fazer com ele, variações. Tá. E você vai começar por onde? Eu vou começar temperando o peixe. Ah, nós vamos pegar agora o peixinho que está refrigerado e já vamos temperar. Então vamos começar. Aqui está. O St. Peter, o filézinho. Geralmente você vai encontrar ele na peixaria, o filé já junto, né? Tá. E nós cortamos ele. Então ele vai estar assim, a gente cortou em dois. Que aí dá para você aproveitar as partes mais finas juntando. Então, na verdade, você teria três pratos. Ou se quiser mesmo fazer os dois. Tá? Então tem essa opção. Aí agora, no momento, eu vou temperar ele somente com sal, pimenta do reino e o alhinho batido. Esse peixe já é fresco, né? Esse daqui é fresco. Usualmente sempre o peixe fresco. Fresco. Tá. É lógico que às vezes a gente vai ter em casa uma pescada ou mesmo uma tilápia. Porque esse St. Peter, ele é da família da tilápia. Então, ele é uma tilápia melhorada, que o pessoal da peixaria fala. Então, às vezes, você pode até ter um outro tipo de peixe alto em casa que dá para fazer normalmente. Dá para fazer com salmão, dá para fazer com bacalhau. Qualquer tipo de peixe dá para a gente fazer esse processo do papelote. Tá bom. Tá? Então agora nós vamos temperar com sal, pimenta e o alho, tá? Então é pitada de sal. É a gosto. Eu gosto, eu gosto de tempero, eu gosto de sal, eu não gosto de comida sonsa. Então, eu já chego na mão, entendeu? Então eu gosto de pimenta, pimentinha do reino. Pimentinha do reino. Pode ser a branca, para quem gosta, não tem problema. Em outro programa eu fiz a pergunta, o branco, a pimenta branca ou a preta? Depende do prato que vai ser feito, se aparece ou não. Depende do prato, se aparece ou não. Eu gosto que aparece e eu gosto de sentir a pimenta e gosto muito da preta. Apesar, as duas são boas, mas a minha preferência é na preta. A preta. Então, aí eu dou uma virada novamente. Esse que você colocou é o alho. Aí eu coloco novamente o sal. Mais uma boa pitada, para ficar temperado. Para ficar temperado, nada de sons. E a pimenta do reino, mais um pouquinho. Aí o segredo também de pegar tempero, a gente é esfregar. É como se estivesse massageando a carne para absorver o tempero. Não somente colocar. Então a gente esfrega. Tanto num filé, numa carne de porco. Você tem que estar esfregando para absorver. O tempero para absorver direitinho. Absorver, é. E aí você deixa ele aí um tempinho. É, enquanto isso, a gente vai deixar ele na refrigeração, pegando um temperinho, que ele vai mais, vai ter mais um processo aqui de tempero. Tá. Que é a hora que ele vai para o papelote. Então agora eu vou colocar ele na refrigeração novamente. Tá. Você vai cobrir ou não precisa? Não precisa. Quer que eu coloque? Pode ser. Enquanto isso eu vou higienizando minha mão. O legal quando a gente vai fazer uma receita é preparar o nosso mise en place. Aí o que é o mise en place? É todos esses processos da receita já organizado e picado. Para você, na hora do processo, você não esquecer de nada. M mise en place. M mise en place. Então você deixa tudo organizado, separado, picado, para não ter aquela correria. Que às vezes acontece, né? O que eu falo às vezes para os meus alunos, que eu também dou o curso, é... A hora que você pegar uma receita na mão, você não olha nem os ingredientes. Você lê o modo de preparo. Que no modo de preparo vai estar todos os ingredientes especificados. E você já vai assimilar a receita do que você vai ter que fazer. Então agora nós vamos começar pelo ratatouille. Que é um prato típico da região sudeste da Provença, da França. E o ratatouille, ele é um prato rústico. Então ele tem diversas maneiras de ser feito. Ele pode ser dessa forma que eu deixei, em rodelas, ou ele pode simplesmente ser picado. E o ratatouille vai tomate, a berinjela, a abobrinha... A berinjela, a abobrinha e cebola. Tá. Ele, num ratatouille, é indispensável a berinjela. Ele é um prato muito gostoso pro verão também, pro nosso clima assim, que ele pode ser comido tanto quente como frio. Às vezes você põe ele no forno, que no caso hoje nós vamos fazer ele no forno. Põe ele no forno e deixar ele fora, ele pode ser consumido da mesma forma. Não precisa ser quente saindo do forno. Então é um prato que ele pode ser feito em rodelas, ele pode ser picado, em quadrados. Ele pode ser feito salteado na frigideira. Ele pode ser colocado molho. Por exemplo, aí eu ponho uma camadinha de molho, ponho ele no forno pra gratinar com um pouquinho de queijo. Então ele tem diversas variações. E hoje você vai fazer ele no forno? Hoje eu vou fazer ele no forno, do jeito que eu faço tradicional. Eu tempero ele com sal, pimenta e ervas. Então vamos lá. Tá? Então vamos temperar. Vou aprender a fazer. Você vai ver muito prático, gostoso. Eu vou colocar o sal em todos. Na cebola também? Na cebola também. Pra ela não ficar aquela coisa mole, sem gosto. Eu pego o salzinho porque ela vai puxar o tempero das ervas. Mais na abobrinha. Aí a pimenta. Essa pimentinha do reino. Pimentinha. Enquanto você vai temperando, eu vou perguntar uma coisa que eu pergunto pra todos os participantes. Certo. Você cozinha desde quando, Aline? Assim, profissionalmente faz um tempinho. A culinária na sua veia começou. A família cozinha bastante, né? Então, no caso, eu acho que a primeira vez que eu me senti na cozinha, eu tinha acho que uns 10 anos, minha mãe tinha saído, eu vi o livro de receita dela. Eu vi uma receita super fácil. Falei assim, é essa que eu vou fazer. Eu achei que fosse um bolo, né? E ficou bom o bolo? Ah, não era bolo. Era sequilho. Então, eu coloquei tudo na forma, ficou dessa altura, você cortava, esfarelava, acordava, esfarelava. Mas estava gostoso. Então, a primeira referência que eu tenho é essa. São 10 anos. É. Aqui, vai orégano? Vai. A gente vai estar usando o fresco, mas às vezes, o pessoal de casa, não vai ter o orégano fresco. O fresco é esse. O fresco é esse aqui. O do meio. É, esse aqui é o tomilho. Tomilho. Tá. Isso. Aí, o alecrim e o manjericão. E o manjericão. Então, às vezes, a pessoa não vai ter o orégano e quer fazer. E não precisa ter todas as ervas. Ela fazendo com a pimenta, o sal e o orégano que tem em casa, pode ser feito. Então... Põe um pouquinho desse orégano pra gente ver. Eu vou colocar... Tem um segredinho? Tem. 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 Às vezes, o pessoal coloca... Já joga tudo assim, o orégano, né? Sim. E fala, ai, gosto forte. Ou não pegou. Gente, orégano é pouco que você pode usar. Você coloca na palma da sua mão. Esfrega. Esfrega. Esfrega bem. Onde ele vai sair todo o aroma dele. Ó. Onde aparece mais. Né? Aí você salpica. Então, você não precisa usar tanto orégano. Você pôs um pouquinho. E ele deu pra você fazer assim? Deu. Deu. E, lógico, do fresco pro desidratado tem a diferença. Tem diferença? Tem. Aqui, no caso, eu então coloquei sal, pimenta do reino. Vou colocar o fresco, que eu posso só picar. Você só pica na mão, grosseiramente falando. Só na mão, grosseiramente. Esse daqui. Aí, depois eu vou colocar, que eu gosto muito, o salsão. Sabe o salsão? Às vezes a pessoa confunde. O salsão é aquela, quando você chega na quitanda ou no supermercado, aquela folhona grande. Tem um talão. Esse é o salsão. Aí, aqui a gente picou. Tá bem picadinho. Aqui tem as folhas e aqui tem o talo. Muitas vezes o pessoal descarta. O talo. Não precisa. Ou descarta a folha. Tudo é aproveitável. Tá. Tá, então... Aí você tem os dois. Tanto a folha quanto o talo. Tanto a folha como o talo. Porque ele vai servir pra exalar tanto o aroma, o perfume e passar pros legumes, tá? Tá. Então eu vou usar os dois. Só que na cebola eu só pus o sal. É, eu percebi. É. Na cebola eu só pus o sal pra ele... É... Ele vai em contato com os outros legumes pra não puxar tanto. Entendi. A cebola puxa bastante o tempero. Puxa. Aí aqui no caso eu ponho um pouquinho do talo também. O talo só na abobrinha. Não, em todos. Em todos, tá. Eu ponho um pouquinho de cada, ó. Pra ir pegando mesmo. Depois na hora que vai pro forno. Tempero. É... Lógico que a gente passa umas medidas. Mas é muito... É... A gosto. A gosto do freguês. Tá. É muito a gosto. Salsa bem batidinha. Eu coloco também. Só um pouquinho. Aí a gente coloca. Essa é a salsa picada. A salsa picada. E no final a gente vai colocar o alho frito. Ah, ele já tá frito. É. Esse daqui eu piquei e fritei. Olha, vamos mostrar aqui pro pessoal ver. Tá bem picadinho. Bem picadinho, frito. Bem pitinho. É bem gostoso. Bem sequinho. Isso daqui o pessoal pode adiantar em casa. Olha aqui. Pessoal, olha como ela picou pequenininho. Aí isso daqui o pessoal pode deixar adiantado em casa. Comprar alho, picar, fritar e deixar num pote. Ele não estraga? Não estraga. E você vai colocar o alho aqui? É, o alho eu vou colocar no final. O legal é que nós estamos aqui na loja da Ramos. E o pessoal tá passando, tá com vontade já. É, então o pessoal já quer almoçar. Aqui no caso a cebola. Você vai passar o tempero. Nas rodelas que eu acho que não foi, eu posso pôr um pouquinho mais de sal. E passar. Não tem problema se ela abrir, tá? Se ficar assim, não tem problema. Aí o tomate. Também a mesma? O mesmo processo. Mesmo processo pro tomate? É, de temperar. Pra ficar bem... Bem temperado. Porque o prato, na verdade, são os legumes. Os legumes, ele tem que ter sabor. Tá. Ele tem que ter sabor. Aí a berinjela. Aí a abobrinha. Pessoal, a Aline, ela tem um restaurante, que é o Antonella. Lá você vai encontrar vários tipos de vinho, cervejas. Cervejas, pratos. E lá encontra o Ratatouille? O Ratatouille por encomenda. Por encomenda? Por encomenda. Tá. Que nós temos alguns pratos sazonais. Tá. Então, por exemplo, agora vai ter mudança do cardápio. E conforme indo passando o mês ou a época de legumes, a gente vai incorporando novas receitas. Tá. E também quando precisar, encomenda, a gente faz na hora. É só pedir. Então agora nós vamos fazer a montagem do Ratatouille, né, rapidinho. Enquanto isso, nós vamos dar uma paradinha pro comercial e a gente volta já. Confiança não é um sentimento que surge da noite pro dia. É preciso tempo, respeito e resultados. A Uniara completa 50 anos. São milhares de alunos formados. Famílias inteiras passaram por aqui. Isso é confiança. Nosso maior orgulho é saber que quem fez Uniara acredita e recomenda. Cada um com uma história diferente. E a gente fazendo parte da vida de todo mundo. Uniara 50 anos. Nossa história. Sua história. E agora voltando do comercial, pra você que perdeu, nós estamos aqui com a Línica Rascosa. Ela tá montando o Ratatouille. A nossa receita vai estar também no blog. Tá. E vamos acompanhar a montagem do prato. Isso, aqui. Eu já comecei. Eu coloquei numa sequência, pra ficar mais fácil. Então, essa vai ser a minha travessa, que eu quero pro forno. Eu coloquei na sequência da montagem, então, pra ficar mais fácil. A berinjela, a cebola, a abobrinha e o tomate. E eu vou intercalando, pra ficar dessa forma, tá? E você põe redondinho. Aí eu vou colocando ele aqui, pra ficar certinho, tá? Então, eu parei agora no tomate. Aí eu pego a berinjela, um anel de cebola, a abobrinha e o tomate. E vou fazendo essa sequência, até terminar todos os ingredientes. Bom, e como você já tinha dito antes, é a organização, né? É a organização, pra você não se perder. Você não se perde. Aí, no caso, acontece. Nossa, tá acabando os meus ingredientes e eu preciso terminar, né? Então, você em casa pode até... Não precisa usar a rodela inteira. Você pega a metade. Tá. Ah, eu vou ter que correr atrás de mais tomate, então, no caso, não precisa. E se, no caso, acabar, é na sua casa, as pessoas que estão, são conhecidas, finaliza só com o que você tem. Não precisa se preocupar de correr atrás, porque já vai ser o suficiente pra completar. E essa abobrinha, por exemplo, hoje você vai fazer no forno. Pode fazer na churrasqueira? Se você tiver, na churrasqueira, se você tiver, vamos dizer, uma assadeira. Uma assadeira pra pôr em cima da grelha e deixar aí cozinhando e você mexendo os legumes. Entendi. Picado. Em rodela é ruim de mexer, mas picado em quadrados, isso, fica mais fácil. Então, aqui, já montei o ratatouille, completei, sobrou legumes. Eu vou colocar o restante do que eu tenho, pra vocês terem ideia de quanto que vai ficar até acabar. É muito simples. Então, aqui, eu já coloquei esse, a berinjela já tá acabando. Vai na sequência. Vai na sequência. Nunca perde a sequência. Isso. Tem que ter capricho, né? Tem que ter. Leva um pouquinho de tempo. Acabou a berinjela. Vou colocar ela aqui no meio, pode apertar. Putz, mas acabou a berinjela, não tem problema. Eu pego a abobrinha, o restante do tomate e vou fazendo com o restante que eu tenho. Com o que tem. Tá? Não tem problema. Aí, a pessoa, no dia a dia, vai sabendo qual é a sua travessa que dá certo pra quantidade de legumes. Então, aqui, ó, eu posso até colocar mais duas rodelas, porque são menores. O restante da cebola. E tem mais abobrinha. Tem mais abobrinha. E assim vai, ó. Ai, mas eu não quero deixar sobrar. Isso daqui, se você também colocar, picar, vira um vinagrete. Tá. Que você pode usar. Mas você pode ir intercalando também nas laterais. Ah, você não perde nada. Não. Ó, você vai completando, vai. Você não pode desperdiçar. Ainda mais nos dias de hoje, né? Então, ó, você dá uma encaixadinha. Que tudo fica certo. Onde tem a cebola, você encaixa mais cebola. Entendi. Tá? E fica completinho. Fica um prato colorido. Tá? Que você não perde nada. Aqui, eu vou temperar, regar um pouquinho com azeite. O azeite. E também é a olho... É a olho. Eu deixo, assim, ó. Só tô colocando mais um pouquinho. Porque o nosso buraquinho aqui, ele é pequeno. Mas, deixa o azeite na mesa pro pessoal se servir. Por quê? São legumes. Ele vai criar água. E junto com azeite. Assim, não desperdiça. E agora ele tá pronto pra ir ao forno. O forno eu coloco uma temperatura mediana. Já deixo aquecido. O nosso forno tá aquecido. Tá aquecido. Eu deixo ele numa temperatura mediana. E não vou cobrir. Então, agora nós vamos colocar ele no forno pra tá assando. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já tá quente. Fecho. Então, agora nós vamos finalizar o peixe. Pra ir junto. O peixe já tá refrigerado. Já tá refrigerado. Já tá temperado, né? Então, só pegar ele. Aqui. Fecho refrigerado. Então, é o papelote. O papelote, geralmente você vê em algumas receitas, usar papel de manteiga. Não é toda dona de casa que tem um papel de manteiga. Vamos usar o papel alumínio. Que é mais fácil. É, fazer com o que nós temos, tá? Então, aqui no caso, eu vou colocar a base. Tá vendo os tomatinhos? Eu já deixei picadinho. É o tomatinho pequenininho. É o cereja. Cerejinha. É. Eu coloco... Vou colocar aqui de base uns seis. Já cortadinho ao meio. Já cortadinho. Qual foi a temperatura do forno pro Ratatouille? Mediana. Então, depende cada forno da pessoa. Temperatura média. Então, aqui eu coloquei mais ou menos uns 180, um pouquinho mais, porque a gente ainda não trabalhou com esse forno. Tá. Né? É a primeira vez. E quando você for colocar o peixe, a temperatura pode ser a mesma? Pode, mas eu acho que vai dar pra eu abaixar um pouquinho. Porque ele vai estar tampado, ele tem que ter um cozimento rápido também. Aqui, uma dica que eu posso dar pra vocês. A pessoa não vai ter o tomatinho. Pode ser o tomate normal. Ah. Esse tomate nosso aqui, ó, do dia a dia, a gente pode usar. Corta em quatro. Corta em quatro, em rodela, tá? A gente pode fazer. E se sobrar os temperos, a maior parte dos temperos do Ratatouille, eu posso colocar nele também. Tá. Tá. Entendi. A única coisa que eu vou colocar a mais é o alecrim. O alecrim combina um pouquinho com o peixe, mas eu não posso pôr muito, senão só dá ele. Tá. É o alecrim forte. Então eu vou colocar ele, vou colocar um pouquinho de salsão. Não vou colocar o orégano. O orégano não vai. Não coloquei o orégano, tá? Então aqui, no caso, a gente tinha separado as postas, mas eu vou usar todas, não vou fazer de três pratos, vou fazer dois. Dois. É. Então eu vou colocar ele aqui. E vou colocar ele aqui. Aqui a gente vai colocar. Tem o alho, mas a gente pode jogar pra depois de pronto, uns dentes de alho. Eu tô com uma curiosidade. Esse dentinho de alho só tá descascado? Só descascado. Aí você vai falar, mas tá uma cor diferente. Cor diferente. Né? É porque eu deixo ele um pouco numa refrigeração que meio que congela ele. Mas aí, ó, ele fica normal. Ele tá duro. Entendi. Ele tá bem duro. E qual é o objetivo de deixar nessa refrigeração? Ah, pra ganhar tempo. Não, pra mim, no caso, é ganhar tempo. Entendi. De deixar ele pronto. Pra você já ter bastante alho cortado. Já ter bastante, cortado, picado. Eu posso fazer isso em casa? Pode. Pode deixar uns dentes de alho num potinho, bem tampado. Pra não pegar cheiro na geladeira. E deixar ele numa parte que refrigera, que é mais forte. Dica do chefe. É, dica do chefe. Aí eu vou colocar lasca de azeitona preta, que fica gostoso também. Eu vou pôr mais embaixo, que depois eu finalizo um pouquinho na decoração. Tá. Tá. Aí eu coloco a azeitoninha, as lasquinhas. Eu gosto muito de azeitona. Aí eu ponho o salsão, que eu falei que eu ia pôr, só que eu vou colocar mais o picadinho, ó. Mais a folhinha. Mais a folhinha, pra ficar mais bonitinho. Aqui também. Ai, mas eu gosto do talo. Pode pôr? Pode. Tá. Não, no caso... Eu sempre falo assim, a cozinha é sua, você que tem que criar. A gente dá a base, dá a dica de receita. Mas geralmente tem gente, por exemplo, não gosta de azeitona preta? Pode pôr azeitona verde ou não pôr azeitona, se não tiver. É. Né, então, cozinha, você cria na cozinha, você sente o que você precisa. É muito gostoso, né? Eu acho. Então, tem tudo isso que você consegue adaptar. Um pouquinho de salsa, bem pouquinho mesmo, porque eu posso finalizar ela na decoração. Entendi. Se ele ficar meio apagadinho. Manjericão. Fresquinho. Fresquinho, vamos pegar, já tá higienizado, viu? Então... Olha o capricho da Aline. A gente já higienizou ele. Também vou colocar pouco. Você põe a folhinha inteira, não precisa picar. Porque aí, na hora de servir o prato, a gente pode colocar também. Tá? Beleza. Três. Aí, alecrim, nosso alecrim. Então, já colocar um pouquinho. Alecrim, não muito, pra ele não pegar aquele sabor forte de alecrim. Não precisa, tá? E esse é um prato legal, porque dá pra fazer com os amigos? Dá. Com a família junto, todo mundo reunido. É rápido, sabe? Não leva tempo. Aí, aqui no caso, a gente vai já finalizar ele. Vou pôr o limão primeiro. Ah, minha curiosidade. É, do limão. O limão. Então, o limão é bem assim, só regar um pouquinho. Nem usei o limão inteiro. Então, o limão, ele sempre é nesse prato, na finalização, antes de ir ao forno. Se não, se eu deixar ele muito tempo, ele vai ficar cozinhando. Vai cozinhar. Vai ficar aquele gosto muito forte de limão. E você não sente o gosto do peixe depois. Então, aí, aqui. O azeite. A gente vai colocar. Ai, eu tô com água na boca já, só de olhar. Ai, é muito bom. É um prato bonito, né? Um prato... Bonito, colorido. Alegre, né? Então, é bem gostoso. E é um prato leve, né? Agora a gente... É um prato leve. Aí, eu vou dar um toquezinho com o vinho seco. Vinho branco seco. Ah, tá. Isso é vinho branco seco. Isso é vinho branco seco. Tá. Ai, mas ali não tem o vinho branco seco. Não tem problema. Mas, às vezes, você vai tomar um vinho na sua casa, né? E você compra umas garrafinhas. Geralmente, a primeira taça, aí eu deixo guardada no vinho. Que aí, no dia a dia, eu vou usando. Eu posso pôr no arroz. Eu posso pôr num tempero de salada. Tenho que fazer o molhinho de salada e pôr um toquezinho de vinho. Eu posso colocar no peixe. Ou o vinho tinto, deixar guardado também pra uma carne vermelha. Então, são esses daqui que você usa. Aí, você rega com o vinho. E pronto. Agora, ele vai pro forno. A gente vai fechar. Embrulha bonitinho. Embrulha bonito. Isso é um presente gastronômico. É. E eu vou colocar aqui na nossa travessa. E ele vai pro forno. Vai pro forno na travessa. Isso. Aí, depois de embalado, já fechadinho, a gente coloca ele no forno. Vai ao forno. Isso. Vamos mostrar pro pessoal como que tá o Ratatouille? Vamos. Aqui. Ele já tá começando a desidratar um pouquinho. Bom, agora que o peixe já tá lá no forno, quanto tempo, mais ou menos, de cozimento? Vamos dar uns 20 minutos. Eu vou deixar, né? Porque, como eu disse, a gente vai sentir a temperatura desse forno. Tá. Vamos esperar mais um pouquinho. Ele tá enroladinho. Você vai abrir pra dar uma olhadinha? Pode. Pode. Pode abrir. Tá. Depois eu até abro. O Ratatouille, acho que mais uns 10 minutinhos, ele já chega. Que já tá começando a desidratar, perder a água dele. Então, aí já vai tá chegando rapidinho. Então, tá bom. E o tempo rodou? É. Acho que já tem alguma coisinha pronta. Já o Ratatouille. Já dá pra tirar. Oba! Eu tô curiosa pra saber como ficou o Ratatouille. Ah, vai ficar show. O peixe continua mais um pouquinho. Continua. Vamos deixar ele só mais um pouquinho. O Ratatouille tá aqui. Nossa. Aqui. Tá bonito. Que bonito. Ele começou a pegar uma corzinha. Eu gosto quando ele começa a dourar. Eu gosto dessa forma. Esse é o ponto certo lá em casa pra gente tirar do forno. Pode, pra tirar do forno. Tá vendo que os legumes, eles estão cozidos, ó. Se a gente apertar, ó. Tá legal. Tá. Então, uma forma, você pode servir assim na mesa ou tirar um tanto, uma porção. De rodelinha. Pra gente colocar no prato. Que é o que nós vamos fazer depois. Vamos só esperar mais um pouquinho pro peixe. Vamos esperar só mais um pouquinho do peixe. E o peixe ali? Nossa, agora é a hora, né? Vamos tirar o peixe. O cheiro tá maravilhoso. Vamos lá. Ela abriu esse forno. O cheiro que vem... Tá exalando. Tá exalando. Você fecha pra mim? Fecha. Fica tranquilo. Aqui, gente. Quando for tirar, toma cuidado. Que nem eu vou abrir. Porque vem aquele vapor do papelote, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha. Deixa eu só tirar ele aqui. É que quem tá em casa não tá sentindo o que eu tô sentindo. É. Agora que já tá no ponto, você põe mais um pouquinho de azeite. Azeite. É, porque esse caldo não precisa ir pro prato. Tá. Tá? Porque é o caldo do peixe, um pouco do suco da azeitona que sai, do tomatinho. Tá? Então, a gente vai agora montar o nosso prato. Tá? Espero que vocês gostem. Eu também tô. Aline, você montou esse prato. Tá lindo. Obrigada. E aqui é o alho que você... Que eu tinha comentado. Comentou. Pra gente colocar por cima do ratatouille. Tem diversas formas de montar, mas essa foi assim rapidinho, ou não montar. Deixar na travessa, cada um se serve. Eu tô com muita vontade de experimentar, mas antes eu vou abrir um vinhozinho pra gente. Isso. É um Sauvignon Blanc. Isso. Que é da Casa Delisa. Uma delícia. Eles gentilmente nos ofereceram. Vai combinar perfeitamente, super leve. Vai ser um almoço das princesas. Nossa, né? Obrigada. Sim. Beba com bonderação sempre. Saúde. Saúde. Sucesso. Seja o primeiro de vários. Assim sempre. E agora, depois de esperar essa preparação toda, nós vamos experimentar. Isso. Fica à vontade. O ratatouille eu posso cortar, desmanchar. Pode desmanchar, com vontade. Ver o que você gosta. Cuidado que deve estar um pouquinho quente. Acabou de sair do forno. Não é? O alho dá um toque diferente. É. E ainda mais que ele tá crocante. Muito saboroso. E agora nós vamos experimentar o peixe, que foi feito com tanto carinho, temperado. E aqui você também botou um tomatinho. Então, eu finalizei, porque olha, o tomate ele acaba dando uma murchada, lógica, normal. E sobrou o nosso tomatinho. Então, pra ficar uma decoração, a gente colocou as ervas que usamos no tempero, o tomatinho que sobrou e mais um pouquinho de azeitona. Espero que você goste. Obrigada. Maravilhoso. Ai, que bom. Maravilhoso. Que bom. Fica à vontade, Aline. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E nós vamos finalizando por aqui. Você que tá em casa, pode seguir a gente pelo blog. É só acessar no site da Uniara. uniara.com.br barra tv traço Uniara clicar no nosso programa e lá você vai encontrar todas as receitas. Um beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.